Galera, você que quer tomar conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nuli Mods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o moleque, aquele moleque, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos aqui no primeiro vídeo do canal de GTA Online. Galera, no vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês um glitchzinho, que faz muito tempo que está funcionando, mas poucas pessoas trouxeram para o canal, trouxeram para o YouTube, beleza? Eu estou mostrando uma sessão de convite sozinho, beleza? E atrás de mim está meu carro mod. Vamos apertar a start aqui em controles, vamos procurar esses controles. Vamos precisar ter rapaziada, o modo de mira é diferente, eu estou com livre assistida. Vamos testar aqui então, quem testar comida diferente, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês como fazer o RCB de Tumority, beleza? Ainda continua funcionando, muito top, só mudou uma coisinha pra galera, tá? Vamos mostrar para vocês o que mudou, beleza? Mas é simples de fazer, fechou? O primeiro cara que está com mira diferente, já galera, que eu testei, já vamos ver se o segundo está também, só para garantir né galera. E vamos ter que seguir uma pessoa com uma ordem de mira diferente, para a gente estar conseguindo liberar o alerta ali, fechou? O alerta não, a missãozinha, fechou? Vamos sair no carro aqui então galerinha, setinha para a direita, vamos lá. Você vai estar no carro mod que você quer passar, o alerta não, a gente pode ser bandido, eu vou passar esse estilo aqui, tá rapaziada? Vai colocar qualquer rodabele nele, tá com um monte também, tops dele demais rapaziada, zica, sai do veículo aqui. Galerinha, agora é o seguinte ó, vocês estão vendo, que não está aparecendo nenhuma missão aqui, nem o job link, nada, e está adicionado galera, eu adicionei o job link aqui, tá? Vou deixar o primeiro contrário fixado do job link, fechou? Galerinha, você vai ficar em cima aqui ó, onde eu estou com mais ou menos, em cima do serviço, só com o serviço invisível. Vendete online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, não, desculpa rapaziada. Serviço, adicionado a favoritos, vem aqui em, vamos ver, ok. Coisa de abate, o do Xbox aparece aqui do Memories, tá? Do Xbox, é do Memories aqui ó, ok? Fica em cima. Agora, vamos seguir o cara, a pessoa, que está com uma hora de ver diferente. Quando voltar a feira do jogo, confirmando com A ou X, para a gente conseguir entrar no serviço, beleza? Segue a pessoa e entra no serviço direto, antes do alerta, fechou? Seguir que eu entrar na missão aqui, entrar na missão galerinha? Parece que está bugado aqui ó, vamos voltar, tem que alertar antes de chegar na sessão. Vem alerta, confirmou primeiro, cancelou segundo, pronto rapaziada ó, confirmou primeiro e cancelou segundo, fechou rapaziada ó, prontinho. Esse serviço está fechado até meio dia, beleza? Galerinha, entrou no veículo aqui de novo ó, sentinha para a direita, de novo. O cliente está fazendo qualquer alteração no veículo, mas a gente está conseguindo passar a tonalagem desse veículo para o nosso Wesley ser bandido, beleza? Sai do veículo aqui. Galera, agora é o seguinte ó, vocês vão ficar no meio termo aqui. Não pode aparecer na setinha nem da missão e nem do Wesley ser bandido rapaziada. Se aparecer na zona não dá certo, vem vindo aqui então ó. Essa é só essa parte hein. Mesma coisa igual a outra parte galerinha. Chegou aqui ó, não está ali nenhuma setinha ali ó, tranquilo, beleza? Não tem nada ali ó. Vocês vão dar uma setinha para a direita só rapaziada, vamos ver se pega de primeira ó. Vamos dar uma setinha para a direita. Tem hora que não vai pegar de primeira, que é hora que você vai ter que fazer de novo, beleza? Essa parte da setinha, beleza? Aqui ó, setinha para a direita, vou olhar para vocês verem ó. Vamos dar uma setinha para a direita. Olha lá rapaziada ó, consegui a setinha de primeira. Ali você vai ficar, olha o top que ficou rapaziada. Você vai ficar na parte que não aparece nem a setinha do Wesley ser bandido. E nem a setinha da missão, beleza? Você ficar ali sem aparecer setinha nenhuma. Agora vamos salvar o Wesley ser bandido rapaziada. Para a gente estar salvando o Wesley ser bandido, Vezinha que perdi nele ó. Vamos lá. Carinha. Muito top, o serviço é esse aqui. Vou deixar na descrição do vídeo, comentário fixado. Fechou? Vamos lá então rapaziada. O carro mod, ele tem o serviço, tem o carro mod? Pronto rapaziada, sempre precisa de solo, muito fácil. Setinha para a direita. Vamos fazer qualquer alteração no bandido para a gente estar salvando ele, beleza? Qualquer alteração para a gente estar salvando o carro. Vou ver esse bandido no caso. Tem alteração aqui ou na carroceria ou na blindagem, qualquer lugar rapaziada. Fez alteração? Beleza rapaziada. Se o bandido já está 100% mod, 100% salvo. Então se você gostou o vídeo, recomendo fazer o like, se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos e ative as suas notificações. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. É um vídeo top rapaziada. Espero que tenha gostado do vídeo. Tem vídeos novos no canal. Veja mais vídeos aí. Faz uma maratona aí. Só vídeo top rapaziada. Muito topzera mesmo. Carinha. Vou deixar o contato do meu parceiro Nuli Mods na descrição do vídeo. Chame ele lá que você fica com a conta mod. Lá que vem para o primeiro account demo. Então dá para esse vídeo rapaziada. Tamo junto. Tchau galera. Falou.